A Comissão Especial de Auditoria realizou no Tribunal de Contas dos Municípios o painel sobre planejamento dentro do programa de olho nas escolas que é desenvolvido pelo próprio TCM. Representantes de diversos órgãos e entidades como Conselho Municipal de Educação, Ministério Público, UFG, Câmara Municipal, entre outros, estiveram debatendo a auditoria que está sendo executada na Secretaria Municipal de Educação e Esporte e no Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento de Goiânia. Nós vamos verificar se o recurso chega, como é que ele está sendo utilizado, como é que é a prestação de contas e caso haja identificação de alguma falha no processo de controle de utilização, isso gerará uma recomendação. Essa recomendação vai ser repassada ao município que está conosco desde o começo, conhecendo todas as etapas do nosso planejamento e a partir daí eles terão a oportunidade de implementar aquilo que o tribunal recomendou, buscando aperfeiçoar o seu programa. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.